É mês dos pais e arrasa seminovos, fez uma condição nunca vista antes. O DG chegou aqui e falou, você que é pai merece ganhar o melhor presente. E você, que quer se presentear, mas não é pai também, afinal, sempre é tempo de realizar um sonho, né? É isso aí, Enia. Já tá até com um lacinho pra você em casa. Aqui, ó. Captiva. Captiva 2011, automática, carro maravilhoso, pouco rodado pelo ano. Só por quanto, Fininho? Eu vou falar, vou chutar. Deve ser uns 45, né? Errou. Ah, é? 41,900. Ai, 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 eu adorei. Inclusive, esse carro aqui, ó, perigosamente pode ser vendido a qualquer momento. Eu, se eu fosse você, veria agora, que esse aqui vai vender rápido, hein? É isso aí. Vamos falar agora de Toyota Etos 1.3, custo o benefício melhor praticamente possível. Esse carro é econômico, ele anda bem, ele é versátil, ele é econômico. Cara, eu não sei nem mais o que falar desse carro, porque eu vou te falar. Quem busca custo-benefício, tem que ter um Toyota Etos, né? É isso aí, esse lindo Etos 2016 com um ano de garantia da Autocar Brasil. Carro maravilhoso. Um ano de garantia da Autocar? Isso aí. Sério? Isso aí. Ah, fala mais. Por apenas R$ 45,900. Todos os carros na faixa aí dos 40 e poucos mil reais até agora, né? Só que agora, esse aqui, esse carro vale muito, porque Corolla é Corolla, tem seu lugar, é um sedã. Se não, o mais procurado do Brasil, mas aqui na Rádio ele pode ser seu, porque a condição é facilitada. Fala aí, DG. Com certeza, esse lindo Corolla XEI 2019, carro espetacular, por apenas R$ 106,900. Espetacular é o que a Rádio tem para te oferecer. Vários carros com um ano de garantia da Autocar Brasil, tem laudo aprovado? Todos com laudo aprovado. Ó, facilidade no pagamento. Facilidade, até 18 vezes no seu cartão de crédito. Ou seja, quer se presenciar ou presenciar quem você ama, tem que ser aqui na Rádio Semi Novo. Vem para a Rádio, vem.